Para mim é uma honra muito grande falar para um grupo que revolucionou o turismo em Rondônia. É uma honra muito grande falar de um jovem presidente que chegou como quem não quer nada, veio lá de Vilhena, desconhecido, passou pela Seduc e aportou na Seduc com uma capacidade, uma devoção ao trabalho, são realmente, a gente vê no grupo turismo, eu sempre acompanho vocês no grupo de turismo do WhatsApp e vejo o quanto esse jovem se dedica ao turismo do estado, nos quatro pontos do estado de Rondônia. Realmente é um trabalho exemplar. A Academia Rondônia Estiletras também é representada por ele, ele é o nosso presidente. Está muito, mas muito bem representada também. Mas não podemos falar só do Júlio, temos que falar do Sr. Bispo. E o Sr. Bispo é uma figura que representa uma instituição como um todo, a Estrada Ferreira Madreira Mamoré, que está se acabando, mas ele está aí, vivo. É a história viva da Estrada Ferreira Madreira Mamoré. Eu entrei na Madreira Mamoré, eu tinha 17 anos incompletos. Fui com o diretor da Madreira Mamoré, ele não me aceitou. Ele não me aceitou. Quem era o deputado, só tinha o Dr. Luiz Ferreira, estava dando, recebendo os povos lá no Sonho da Bahia, onde é o barateiro. Cheguei lá, falei com ele, eu digo, o diretor da Madreira Mamoré não me aceitou. Ele mandou grito, eu quero ser um empregado hoje mesmo. Então, eu tive muito contato com o Luiz Ferreira. Quem é o diretor? Era Enno dos Santos, primo do Luiz Ferreira. Enno, é que ele tinha um empregado hoje. Cheguei lá, desculpa o que eu vou dizer. Quando eu entrei, aí ele disse, você de novo, que moleque me pegou por aqui assim, como ele está falando? Aí ele disse, vai para a faca, eu vou tirar para a faca agora, eu vou lá para o Luiz. Eu digo, olha na hora, que hora? Quando ele ouve, mas você também, não sei, a gente está, a gente está aqui. Porque o Luiz Ferreira disse para mim, vai estar ao costo do Pinto da Beira, quem manda é a Luiz Ferreira. Então, gente, eu agradeço. Esse homem foi a fonte fundamental do meio emprego, foi ele. Que Deus tem no Reino da Graça, para mim foi muito bom. Então, trabalhei na Madeira Moré. Eu vou dizer para vocês, vocês que já estão tomando tempo. Eu entrei como trabalhador de linha, eu fui estivador, eu fui telegrafista, eu fui teleponista, eu fui bagageiro, eu fui condutor, eu fui responsável das carteiras, da carteira de recepção, de toda a carga fluvial, eu fui chefe da carteira de recepção, de todo o produto de Guajarar Mirim, a Porto Velho. O nome dessa Alameda, né? Alameda José Bispo de Moraes. A gente vai registrar isso também, através da importaria, vamos institucionalizar mesmo, de fato. E a gente gostaria que o seu Bispo, junto com o Willian, representando a Academia Rondoniense de Letras, e nós da CETUR, inauguremos, portanto, a Alameda, em nome do nosso querido homenageado. Podemos puxar? Pode, aê! E está escrito Vila... Alameda José Bispo de Moraes. Vila de Santo Antônio, escrito com dois L's, sem o acento no E, porque era o português da época. Mantivemos. Ó o coração, seu Bispo. É, o seu Bispo, cuidado com o coração. Parabéns, seu Bispo. Você está assistindo Programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.